Sabia que você pode usar a inflação para te ajudar a investir? Ao final desse vídeo eu vou te mostrar como funciona a inflação e como você pode usá-la para os seus investimentos. Olá, eu sou o Rian Tavares e sou o Estrategista de Investimentos aqui da XP e hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas relacionadas à inflação e como ela influencia seus investimentos. Vamos para a primeira? Até onde sei, inflação é o aumento dos preços referentes ao que pagamos todos os meses. Podemos dizer que sim, inflação nada mais é do que o aumento generalizado de preços de bens e serviços. Como exemplo, imagina que um bem tem seu preço aumentado em R$ 10,00 em um mês e no mês seguinte tem seu preço diminuído em R$ 10,00. Se pegarmos a inflação desses dois meses, é zero. Quanto maior a inflação, pior para os meus investimentos. Isso é um mito. Na verdade, no mercado financeiro existem diversos tipos de investimentos que são atrelados à inflação. Isso pode ser título público, crédito privado ou fundos de investimento. Inclusive, na XP, mensalmente divulgamos nosso manual de onde investir e para as três carteiras, na verdade, conservador, moderado e agressivo, recomendamos ativos relacionados à inflação. Inclusive, muitos me perguntam se ainda vale a pena investir nesse tipo de ativo. Vou aproveitar a próxima afirmação para complementar. Em cenário de deflação, investimentos atrelados ao IPCA não são atrativos. Sim, mas isso não significa que você precise investir em um único ativo. Se lembrarmos, em 2015, quando a inflação passou de 10%, era de fato um investimento altamente recomendado. Porém, se olharmos setembro deste ano com deflação e a expectativa de inflação para este ano também de 3%, isso mostra a importância de ter sempre um portfólio bem diversificado. Não tenho investimentos atrelados à inflação, então não preciso prestar atenção nisso. Não é bem assim. A inflação é muito importante para o cálculo da rentabilidade real. Quando geralmente você olha o investimento de 15%, por exemplo, a rentabilidade é bruta. Para se chegar a real de fato, precisa-se subtrair a inflação e outras taxas. Por isso, é sempre importante buscar investimentos de compensa e inflação, além disso, mantendo seu poder de compra. Com a poupança, não preciso me preocupar com isso. Também é um mito. Para explicar, eu vou falar sobre o conceito de rentabilidade real, que nada mais é do que medir o rendimento do seu patrimônio em bens, não em valores. Por exemplo, se você, há um ano atrás, com todo o seu patrimônio, comprasse apenas um carro e hoje você compra dois, a rentabilidade real dele é de 100%. Quando falamos em ganho real, medimos o rendimento em bens, não em valores. Por exemplo, a poupança em 2018 rendeu apenas 0,8% acima da inflação. Isso é abaixo do que o Tesouro Selic no período. Independente do investimento, precisamos sim nos preocupar com a inflação. No futuro, meu poder aquisitivo pode cair por causa da inflação. Sim, é verdade. Mas isso vai depender de como você cuida dos seus investimentos hoje. Caso sua renda mais a rentabilidade dos seus investimentos cresça menos do que a inflação, seu poder aquisitivo, de fato, diminui. Com juros baixos e inflação cada vez menor, preciso abandonar a renda fixa. Não. Uma carteira de investimentos deve ser sempre bem diversificada, com todas as classes de ativo recomendadas. Para obter os ganhos do passado, precisamos aumentar a parcela de investimentos com mais risco na carteira. Bom, pessoal, esse foi mais um Mitos e Verdades. Obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho